Galera, recentemente eu tenho feito uma série falando sobre as novas mudanças que aconteceram na Europa Universalis 4 no próximo pidente. Primeiro eu fiz um vídeo falando sobre todas as mudanças, depois eu fiz um outro vídeo dizendo porque essas mudanças eram ruins e há uma grande crítica sobre essas mudanças. Se você perdeu isso, o link está aqui na descrição. Hoje eu vou falar sobre o último DevDirect que saiu porque os desenvolvedores escutaram a comunidade e resolveram que eles estavam penalizando demais os jogadores e resolveram mudar uma coisa. Eu quero mostrar para vocês que coisa é essa. Parece brincadeira, galera. Ok, galera. Como vocês sabem, meu nome é Waka e eu jogo Europa Universalis 4 há muito tempo. Tenho um bom conhecimento do jogo, tá? E hoje eu quero mostrar para vocês o DevDirect do dia 18 de fevereiro. Eles acrescentaram, basicamente, diversas qualidades de vida para o jogo que são ótimas, são perfeitas, mas em um parágrafo eles escreveram uma pequena mudança naquela mecânica de estados de capacidade de governo, que foi minha maior crítica dentro do jogo. Porque eles acharam que eles estavam penalizando demais, tinham efeitos colaterais demais o que eles tinham colocado. Então eles modificaram e eu vou mostrar para vocês o que eles modificaram e porque ficou insanamente pior. Eles conseguiram penalizar umas 10 vezes mais o jogador. Vou mostrar para vocês, galera. Antes, deixa eu passar aqui nas principais mudanças. Eles adicionaram um botãozinho agora. Se você não tem herdeiro, tá? Você pode gastar ali 20 de legitimidade e 20 de prestígio clicando nesse botão para que um herdeiro nasça da sua dinastia, tá? Só que ele vai nascer com um WicClan. Na verdade, ele não é da sua dinastia, ele é de uma família nobre do lugar. Mas pelo menos assim você não vai sofrer riscos de ter uma personal union não desejada, tá? Você não vai querer um Habsburg comandando sua nação de Muscov, por exemplo. Alguma coisa assim, tá? Dá um certo flavor para o jogador. Não faz tanta diferença, mas dá um flavor, dá uma diferenciada. E é isso, tá, galera? Depois, eles acrescentaram também uma funcionalidade nas interfaces gráficas que quando você coloca o mouse em cima dos escudos, no geral, espalhados por um jogo da nação, você consegue ver algumas informações, como o nível de estabilidade, o número de 10 que aquela nação já pegou, o nível de tecnologia de cada um e tudo mais. Isso aqui foi ótimo, isso aqui é uma qualidade de vida maravilhosa, né? Você consegue passar o mouse ali e dar uma olhada bem rápido. Você não precisa abrir outras abas e dar uma olhada no que é isso. Então, ponto positivo aqui também. Aqui, galera, eles acrescentaram finalmente o botão de Core Creation All, Core All, tá? Se você tem diversas províncias aqui para fazer Core, hoje em dia você tem que clicar em uma por uma para você conseguir fazer Core dessas províncias. Agora não, agora eles adicionaram um botãozinho aqui de Core All e aparentemente eles estão com problema e eu acho que é por isso que eles não adicionaram antes ainda, porque quando você tem mais de 3 mil, eles reportam aqui, mais de 3 mil províncias, isso aqui começa a funcionar de forma indevida, de forma não esperada, de forma não desejada. Então, eles estão tentando corrigir isso para soltar esse botão aqui, mas isso aqui é maravilhoso. A galera fala sério, ninguém merecia ficar clicando lá em Core Creation, Make Core. Posteriormente, eles estão contando aqui que você agora consegue ver a árvore, tá? A árvore de missões dos seus vassalos. Ou seja, se o seu vassalo está seguindo uma certa árvore de missão, você pode tentar fazer conquistas para aquele lado para ajudar o seu vassalo, construir coisas no vassalo de repente para que ele faça as árvores de missões dele, enfim, conquiste mais coisas, fique mais forte. Bem interessante, isso aqui também é bem legal, porque é seu vassalo. É óbvio que você tem acesso às missões dele, você deveria saber, né? Aqui, galera... Aqui, isso aqui, galera, isso aqui é maravilhoso, tá? Eles adicionaram esse botãozinho aqui, que você basicamente consegue desatribuir aquele general de qualquer lugar que ele esteja. Você agora não precisa perder tempo mais procurando qual exército tal general está para você tirar aquele general e passar para outro lugar e etc, etc. Agora, você não precisa fazer mais isso. Você abre a árvore militar aqui, você simplesmente clica naquele botão e automaticamente esse general volta para casa, vamos dizer assim, tá? Então, isso aqui também é maravilhoso, outro ponto positivo. Aqui, eles estão falando de diversos tipos de governos, de diversas coisas navais que ele adicionaram, alguns bônus nos governos escandinavos e tudo mais, né? E aqui, um pouquinho sobre alguns custos e etc, etc. O principal, galera, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, é esse parágrafo aqui, ó. O que eles estão contando aqui, galera? Olha só. Nós trocamos a penalidade de eficiência administrativa, no caso da capacidade de governo, se você estiver acima do limite, né? Para 20% de core creation e 100% de advice ou custo, tá? De custo dos advisors. Quando você está em 100% acima da sua capacidade de governo, né? Aí, aqui, essa frase aqui me chama muita atenção, galera. Essa frase aqui é maravilhosa. Ela expressa muito bem como os desenvolvedores estão querendo carregar as coisas, e na minha opinião, para um rumo muito ruim, tá? Eles estão direcionando as coisas para um rumo muito ruim, na minha opinião, galera. Você pode discordar comigo, obviamente. Se você quer saber todas as minhas opiniões, clica aí no link na descrição, né? Para ter acesso ao segundo vídeo que eu fiz. Lá eu deixo várias opiniões sobre as mudanças que vão vir. No final, nós sentimos que a eficiência administrativa tem muitos efeitos colaterais, né? Muitos efeitos laterais. Quando nós, o que nós queríamos, em relação ao que nós queríamos atingir, né? Então, eles resolveram trocar a pacote de creation, tá? Aí, mais ainda, nós pensamos em potencialmente adicionar manutenção de Estado como uma queima monetária, né? Uma penalidade monetária de ir acima da capacidade. Mas o problema com isso é que territórios não pagam manutenção, certo? Então, você poderia ter lugares lá que você não transformou em Estados, então, você não paga manutenção por aquilo. Faz sentido, porque é instant maintenance, certo? Só que... E se nós adicionássemos isso para os Estados, né? Você, muito rápido, entraria numa espiral da morte, começaria a entrar em bankruptcy e tudo mais, você não conseguiria pagar isso. Então, nós sentimos que o custo dos advisors seria um bom meio termo, representando a linha entre a sua administração e a capacidade de... Entre controlar o Estado e capacidade de gerar mana, né? Certo? É meio que isso que eles quiseram dizer aqui. Eles acharam que penalizar os advisors, né? Vai te penalizar a geração de mana, que em contrapartida, meio que vai de encontro com o que eles estavam pensando na hora que você está assinando a sua capacidade de governo. Basicamente isso, galera. Agora, olha só. Eles trocaram a penalidade de 5% de eficiência administrativa, tá? Então, de todas aquelas penalidades lá, eles tiraram a eficiência administrativa, uma delas só, certo? E adicionaram 20% a mais de core creation, 100% a mais de advisor on cost. Galera, isso é insanamente pior, tá? É tipo, é muito, muito, muito pior. É horrível isso aqui. E pra exemplificar pra vocês, eu abri, eu criei duas nações aqui, tá? Duas custom nation. Eu, inclusive, já estou usando uma aqui. Essa custom nation aqui, ela começa com 20% de core creation on cost. Eu quero mostrar as diferenças pra vocês. Olha só, galera. Isso porque eu nem estou levando pro lado do advisor on cost. Porque além desses 20%, tem o advisor on cost, que eu nem entrei no mérito ainda, tá? Então, ok, né? Você tem aqui 20% a menos de core creation on cost. No caso, a penalidade é a mais, mas só pra vocês terem uma ideia dos números, tá? Olha só, essa nação aqui, que tem 20% de core creation on cost, se eu for fazer core em Paris, se eu for conquistar ela numa guerra, eu tenho que pagar 19 de war score. Por que eu estou mostrando um war score? Eficiência administrativa, ela influencia na quantidade de overextension que você atinge quando você pega uma província, tá? Ela muda isso. Ela muda o war score das províncias, tá? O bônus de eficiência administrativa entra aqui no war score e ela também muda o custo de integração, tá? Se você vai anexar um vassalo, coisas desse tipo, também é baseado na quantidade de eficiência administrativa que você tem, tá? Só que é muito pouquinho que o negócio influencia, galera. E eu quero mostrar pra vocês aqui o seguinte. Se eu estou com a nação que tem 20% de core creation cost a menos, tá? O custo de Paris pra mim, o custo de Paris é 19 pontos de war score. Então, em uma guerra, eu preciso de pelo menos 19 pontos de war score pra que eu pegue Paris pra mim. É isso. Vai custar 19 pontos, tá? Eu espero que vocês saibam que seja o war score. Agora, vamos lá. Eu vou colocar aqui on 183 pra que Paris seja minha, tá? Então, Paris é minha e eu tenho que fazer core nela. Se eu for fazer core em Paris, com 20% a menos core creation cost, eu vou pagar 184 pontos administrativos pra fazer isso. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês também é quanto menos você paga pra fazer core em uma província, tá? Ah, e a over extension aqui é de 23, tá? Isso que é importante olhar também. Over extension de 23, 184 pontos, tá? Quando você paga... Ah... Quando você tem core creation cost a menos pra fazer core em uma província, mais rápido ela faz core, tá? Em menos tempo. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, se eu for... Ah... Se eu for fazer core nessa província, eu vou demorar 14 meses, certo? 14 meses, 23 de over extension. Perfeito. Agora, olha só, galera. Vamos mudar pra... Pra outra... Eu não mudei pra província correta. Perfeito. Ok. Vamos mudar pra outra nação. Essa nação aqui, ela tem 5% de eficiência administrativa. Ela não tem o core creation, mas tem eficiência administrativa, certo? Então, essa província aqui de Paris, eu tenho que devolver ela pra França pra gente calcular correto, galera. Tenho que devolver pra cá. Perfeito. A província de Paris, ela me custa 18 pontos de um score. Lembra que pra outra nação custava 19. Pra cá, custa 18. Fez diferença quase nenhuma, certo? Quase nenhuma. 5% a mais de eficiência administrativa. Quase nenhum. Um ponto só. E é isso, né? Agora, olha só. Olha só, galera. Vou colocar a província aqui sendo minha. Vou colocar alguns pontos administrativos aqui também. Perfeito. Se eu for fazer core nessa província, lembra que a outra era 183, se não me engano, 184, alguma coisa assim, eu gasto 218 pontos. E eu levo 18 meses. Minha Uber Extension de 23, ela caiu pra 21. Mas, a quantidade de tempo subiu em 4 meses e a quantidade de pontos administrativos que eu tô pagando a mais subiu em, sei lá, 30 pontos. Um pouco mais de 30 pontos. Então, galera. Então, como eles colocaram aqui, né? Eles sentiram que, no final, eficiência administrativa tem muitos efeitos colaterais e seria muito penoso. Eles pensaram em você. Você que foi aí no fórum, que reclamou da penalidade, eles pensaram nisso. Eles falaram, não, os caras estão corretos. Vamos mudar isso pra 20% de core creation. Que é muito pior. Ah, não. Isso não é o suficiente. Vamos mudar mais ainda. Vamos colocar uma penalidade nos advarsos. Porque a gente quer que, se esse cara passa da capacidade de governo, ele gere menos mana. E é isso. Então, vamos penalizar e penalizar em dobro. Foi isso que os DevDires contaram aqui pra gente, galera. Então, pra quem tem alguma esperança de que isso aqui vai mudar, não vai mudar. Com certeza não. A tendência é piorar. Definitivamente é piorar. Eu, como jogador de Europa Universitários 4, provavelmente vou continuar jogando Europa Universitários 4. Só que eu não sei se eu vou me divertir da mesma maneira. Eu, sinceramente, vou ter que encontrar um outro jeito de jogar o jogo. Tudo bem, galera? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a mudança aqui. Deixe nos comentários aí o que você achou dessas mudanças também. Qual a sua opinião? O que vocês acham que eles deveriam manter? O que eles deveriam mudar? Se você gostou do que está vindo para o próximo update. Isso aí tudo é interessante para a gente debater. Qualquer coisa entra no Discord, a gente pode trocar uma ideia lá. Os links estão todos na descrição. E é isso, galera. Deixe aquele like. Aquela é a abração do Aka. Até mais. Tchau, tchau.